Nesse vídeo aula vou ensinar como fazer um clipes, marcador de página, marcador para o seu planner, seu caderno inteligente e também seus livros e sua bíblia. É um marcador com clipes e tessel. A partir daí você vai criar várias ideias também. Vamos ao vídeo aula de hoje? Vamos lá? No vídeo passado eu ensinei a fazer esses mini squares, só que eu fiz um brinco, né? A parte de brinco e depois o que sobrou eu coloquei num clipes como marcador de página, tá? Para segurar os documentos. Hoje eu vou fazer esses daqui que são em tessel. Você vai precisar de clipes, se você não tem o clipes colorido, pode ser esses de metal. Você também pode pintar os de metal com esmalte na cor que você quiser, se você não tem um clipes colorido aí na sua casa. Vários novelinhos de linha, tá? Uma agulha para passar o fio, tesoura, pente e uma régua. Se você não tem uma régua assim, você corta um papelão comprido para você fazer o seu tessel. Então, vamos lá. É muito, muito rápido de fazer. Eu vou pegar a cor laranja que eu tenho aqui. Você pega a sua régua, essa minha régua, ela tem aqui, olha, 3,5 cm de largura. Então, você vai cortar um papelão, um papel nessa largura ou pegar a régua que você tem. Se você quiser maior, você corta mais largo, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai pegar um fio, vou colocar desse lado. Eu vou deixar ele meio assim, estendido, tá? Esse fio é para poder tirar o tessel melhor do seu trabalho. Olha, eu viro ele aqui e seguro nessa parte. Vou vir com o fio aqui e vou enrolando. Eu enrolo aqui mais ou menos umas 30, 40 vezes, depende da grossura do fio. Se é um fio muito fino, enrolo 60, 70, ou vou enrolando aleatoriamente, como eu estou fazendo aqui, até eu sentir que deu uma grossura, assim, já básica para fazer um tessel. Ok? Vamos cortar. Agora, esse fio que eu passei, com a ajuda dele, a gente vai empurrando para fora da régua, para ir tirando o nosso tessel daqui e para que ele não junte muito, é mais fácil de separar, tá? Olha, tirei, abro ele dessa forma, vamos pegar a nossa tesoura, cortar e vamos abrir ao meio. Tiramos esse outro fio que foi o fio só para ajudar, vamos cortar esse aqui também, puxar para cá. Pega o seu clipes na parte de cima dele, que tem essa parte que você encaixa na sua agenda. Então, é a parte de cima, você insere o tessel, dobra desta forma, juntando as pontas. Muito fácil. Agora, nós vamos pegar, deixa ele quietinho, vamos pegar mais um pouco de linha. Você pode pegar um metro de linha, que nós vamos dobrar essa linha. Passamos a linha na agulha e puxamos, deixamos no mesmo comprimento. Agora, vem o pulo do gato, você segura as pontas certinhas aqui, segura o seu clipes dessa forma, segurou. Vem com essa linha da agulha, deixa ela aqui embaixo, mais comprida que as outras, certo? Segura ela aqui com o seu polegar, e você vai fazer um laço assim, olha, segurando o fio assim, você vira ele pra cima, ó. Levanta o fio, vem com ele até aqui em cima, e deixa assim. Segura nos dedos ele cruzadinho aqui embaixo. O fio está assim, não está? Agora, você segura bem esse meio, vem com o fio, e vai girando bem forte aqui em volta do tessel. Quando você vê que já ficou curto na agulha, você passa a agulha, põe dentro desse lacinho que você fez, passou a agulha. Vamos abandoná-la aqui. O fio está aqui, certo? Seguramos aqui onde a gente fez o nó, e esse fio maior, vou colocar bem aqui pra vocês verem. Nós vamos pegar esse fio maior e vamos puxar, veja o que vai acontecendo. Ele vai engolindo o fio, engolindo e apertando. Olha, eu posso puxar tudo agora, não vai escapar. E veja que ele prendeu bem o tessel, certo? Essa agulha você puxa pra cá e puxa o fio pra cá, certo? Se der pra você passar a agulha por dentro, você passa, senão você já pode cortar. Se você achar que ele pode soltar, você pode colocar um pinguinho de cola. Não é necessário. Vamos ao pente. Penteamos o nosso tessel, pra que ele fique bem certinho a ponta. Vamos segurar, desta forma, todos unidos. Todos unidos venceremos. E vamos cortar o excesso aqui, pra que ele fique bem certinho. E você abre, e o seu marcador de página, o seu clipes tessel, está pronto. Você pode fazer vários deles, usando tanto esse clipes grande quanto pequeno. O grande, ele tem cinco centímetros de altura. E esses pequenos meus aqui, que eu pintei com esmalte, ele tem três centímetros e meio. O menorzinho tem três. Então, você usa o que você tem na sua casa. Faça vários pra enfeitar livro, agenda, seu caderno inteligente, seu planner. O que você tiver aí. E faça também para vender e para apresentear suas amigas. Mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui. O que você tem na sua casa.